O Dia das Mães é um momento dedicado a celebrar o amor, que se materializa em forma de abraço, de cuidado e ensinamentos. Ninguém nos oferece esse sentimento genuíno e incondicional como elas. É nesse período que esse amor se estende aos corações de todas as mães do Instituto Educacional Veracruz, que preparou um momento especial para comemorar a data. A escola realizou na noite do último sábado um super jantar com música ao vivo, sorteios de brindes e homenagens que expressaram toda a gratidão a essas guerreiras. A coordenadora Carla Souza falou da satisfação em receber as mães para homenageá-las em um evento que já é tradição. É uma honra estarmos comemorando. Essa noite foi preparada com muito carinho, com muito amor para as nossas mães. A gente sabe da confiança que as mães do Veracruz têm para conosco. Então, é uma forma de demonstrarmos todo o nosso amor, todo o nosso respeito e reconhecer o nosso bem tão precioso que são as nossas mães. Hoje nós temos uma noite maravilhosa, regada com muita diversão, uma festa linda, com brindes, com festejos. Então, vai ser um jantar maravilhoso que as mães vão poder aproveitar muito. Quando nós pensamos em fazer o jantar, pensamos em confraternizar. Então, além de homenagear nossas mães, a gente sabe o quanto é bom tê-las conosco e fazer esse momento de confraternização. Falar em ser mãe, até brincam comigo, as mães do Veracruz brincam comigo. Carla ainda não é mãe, mas Carla tem vários filhos. Então, a gente sente a confiança que é depositada para conosco. Então, quando a gente fala em ser mãe, a gente sabe o quanto é uma missão gloriosa. As mães Eduarda e Ayrla contam a alegria que é participar todos os anos do evento realizado pelo Veracruz e da importância que a instituição tem na vida das famílias. É uma noite gratificante, está tudo muito lindo, tudo maravilhoso, do jeitinho que a escola sempre faz, todos os eventos. E é gratificante para mim, eu acho que para todas as mães, não só para mim, ter uma filha, um filho estudando aqui. A minha filha, ela desenvolveu muito, ela, graças a Deus, se dá muito bem, as professoras são ótimas. Ela começou a estudar o ano passado e está bem adaptada. Então, a noite está linda, está maravilhosa, tudo perfeito. Não tenho o que reclamar, não tenho o que se queixar. O Veracruz sempre arrasa com o que faz. Eu, como mãe de dois, meus filhos desde o início sempre estudaram aqui e continuaram estudando até terminarem. É uma emoção, uma satisfação enorme poder participar dessa equipe, que todos maravilhosos. O diretor-geral, Emanuel Costa, aproveitou a oportunidade e deixou uma mensagem para todas as mães. Além de reforçar o compromisso da escola com o aprendizado dos filhos de cada uma. Só sabe o valor de mãe quem já deixou ela ir para o plano celestial. Mas, hoje é um dia de alegria, um dia de felicidade, onde a gente tem a obrigação, enquanto instituição, de homenagear essa mulher guerreira, que muitas vezes tem uma jornada dupla, uma tripla, trabalha, chega em casa, cuida dos filhos. Esses filhos que, por sinal, estão trazendo hoje grandes homenagens para elas aqui. E preparamos todo um momento acolhedor dentro da escola, onde elas se sentem acolhidas e onde a gente pode estar levando até elas a nossa alegria de estar com elas. Esse bem precioso, que quando ela nos entrega, ela nos entrega um tesouro. E nada como o Veracruz já sabe fazer há mais de 58 anos, é de cuidar. Cuidar desse tesouro da melhor forma. Nós temos mães que um dia foi aluna, nós temos avós que um dia foi aluna, Veracruz, e hoje estão aqui, tanto contemplando os seus filhos, os seus netos, nessa grande festa, que é o Dia das Mães que o Veracruz promove para cada uma delas. A aluna do primeiro ano do ensino médio, Giovana, tem participação especial na realização da festa. E é importante porque todas as mães são especiais. Surgiu da matéria de sócio emocional e a gente decidiu fazer uma lembrancinha, mas que homenageassem todas as mães. Veracruz é importante para mim, porque é a única escola que eu estudei a minha vida inteira e pretendo estudar. Agora deixa uma mensagem para a sua mãe e todas as mães aqui presentes. Mãe, obrigada por tudo. Você sabe que você é tudo na minha vida, eu te amo. E obrigada por sempre mostrar que eu sou tudo para você e sempre fazer o melhor, para que eu me sinta feliz. Música 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 Música